Senhor, eu preciso de Ti, meu Pai Sou pequeno demais, me dá a Sua paz Toda a minha vida te seguir Entra na minha casa, entra na minha vida Veste com minha estrutura, para todas as vidas Me ensina a ser sã de tarde Eu quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o Pai, Maria Parece que o Senhor abre em mim Corpo daqueles que eu quero subir Eu sou mais alto que eu puder Só pra te ver E olhar pra te ver E chamar a Sua missão Para que eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, meu Pai Eu preciso de Ti, meu Pai Eu preciso de Ti, meu Pai Eu preciso de Ti, meu Pai